O homem namorou, a venta se desesperou, quando o homem namorou... Muito bem! Muito bom! Finalmente tudo se esclareceu e o centro voltará a funcionar assim que a Regina chegar. E logo também inauguraremos a fundação, a que ninguém se rende, em homenagem ao Andrezinho. É o seu filho? Sim, é por ele, por outro anjinho, que também se chama Andrezinho, e que enfrentou a mesma doença do meu filho, e que, como ele, sempre lutou para viver com uma atitude positiva, como um grande guerreiro. Por isso, em nome deles dois, instituiremos a fundação, a que ninguém se rende. Muito bem!